A presidenta da APUESP, a deputada estadual, professora Bebel, teve o primeiro encontro com o novo secretário estadual da educação, Renato Feder, quando garantiu dele a promessa de abertura de negociação para discussão do magistério e a pauta de reivindicações dos professores da rede estadual de ensino. O encontro, que aconteceu na tarde de quinta-feira, 16 de fevereiro, na Secretaria Estadual da Educação, também contou com a participação de membros da diretoria da APUESP e foi marcado por um diálogo franco e respeitoso com a professora Bebel, pontuando as principais questões que afligem o magistério estadual. Neste momento, uma das principais reivindicações é a revogação da LC 1374-2022, apontando que é necessário acabar com a prevalência da jornada de trabalho no processo de atribuição de aulas. No encontro, ficou acertado que haverá negociação permanente entre a APUESP e a Secretaria Estadual de Educação no que se diz respeito às questões salariais e profissionais, a carreira, condições de trabalho que serão conduzidas pelo secretário executivo.